Quem está ali? Mais um dia aqui na Índia Mais um passeio de tutuque Dessa vez a gente vai conhecer Usar o redor Não sei se há algum atleta aqui Os arredores de Jaipur Olha o nosso tutuque de hoje Olha que bonito Esse daqui é o Amber Forte Estou filmando E olha o que tem aqui Você está indo agora? Ainda não conseguiu Você não conseguiu Você não conseguiu Você não conseguiu Você não conseguiu Ele não conseguiu Não me mandou Mas ela amou Ele amou Chegamos aqui, essas são as informações, então leva de 10 a 12 minutos para subir até o tempo, é um tempo, mas também um forte, 185 passos, aproximadamente, e é isso. Ah, olha lá quanto custa, isso aqui é para 400 rupias, mas é para guide, é para guia, e tem gente que sobe de elefante, que eu acho um absurdo, porque se você não come animais, por que você vai maltratar eles? Esse aqui é a entrada principal do Forte, e aqui pessoal, faz esse turismo, sabe? Esse turismo aqui com os elefantes, o que é uma pena, né, porque os bichinhos são claramente tristes aqui, apesar de terem todos pintadinhos. É muito doido essa dualidade da Índia aqui, né, ao mesmo tempo que você tem toda essa preocupação com o animal, vegetarianismo, karma, e afins, você vê coisas como mahouts ainda, e esse tipo de maus tratos animais, mas enfim, né, a gringaiada aqui, curtindo, pode ver que é 99% é gringo, andando nos elefantes. A gente veio curtir outra coisa aqui, ó, que lindo, que forte, olha aquela entrada, que maravilhosa. A gente entra por aquele portão ali, aí a gente anda direto até chegar nessa porta aqui, e aqui dentro tá o ingresso. Aqui estão os preços, ó, entrada turista, 500 rupias. Se você é estudante, agora aqui uma dica, hein, ele falou ontem, o nosso host, que se você tem qualquer carteirinha de estudante, você pode entrar por aquele preço, não importa se é vencida ou não. É muito lindo. E o nosso guia aqui? Que língua que você fala? Oi, bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil. O Manu fala super bem em português aqui. Um guia muito bom. Agora toda a Índia está aberta para todos os brasileiros. Isso mesmo. A Índia aqui é Índia. A segunda casa para os brasileiros. Obrigada. A cultura, a meditação, as pessoas. Eu sinto muito como os brasileiros. A vegetação também, as pessoas, as culturas, como o Brasil, cultura com uma diversidade. A Índia também. Tem alguma frase que você acha que resume a Índia para você? Incrível Índia. Incrível Índia. Incrível Índia. Incrível Índia. Aqui o forte, ele foi passado para o governo, virou um prédio público. E a única coisa que pertence à família real é o templo de Cali. Estão entrando aqui. Olha só. Obrigada. Olha o Portona. Que linda. Essa muralha aqui, que é construída em volta aqui do Forte, do século XIV, é a terceira maior muralha do mundo. Tem 18 quilômetros, se não me engano. E em Udaipur, que a gente vai ser uma cidade próxima, é a segunda maior do mundo. Tem 32 quilômetros, e a da China, é claro, é a maior, tem apenas 2 mil quilômetros. Olha que lindo aquele lugar. O palácio tem todo um sistema de drenagem, que cai nessas cisternas de água, e que servia para abastecer todo o palácio. Onde geralmente tem essas pilastras, pelo menos ontem e hoje foi assim, onde tem essas pilastras era onde ficava, acomodava as reuniões com as pessoas, com a população local. Quem tá ali? Olha que lindo o jardim que tem ali no meio, esse lago aqui é um lago artificial, que eles fizeram para storage water, né, para armazenar água. Essa muralha é linda, muito legal. E aqui, que é a Amber Town, na verdade era a antiga capital, e é a mais antiga que Udaipur. São tantos detalhes, assim, é tão lindo, é tão conservado, a pintura, tudo, olha, é uma loucura. Isso daqui nunca teve restauração, nunca teve restauração. Olha a qualidade. O Guia mostrou pra gente também umas fotos dessas regiões aqui, mais internas, que não pode entrar turista. É impressionante, assim, a qualidade que você tem ainda das cores e da preservação do local. Eles fecharam é porque o pessoal masca fumo e sai escrevendo o nome Carlos Adão, nas paredes. Então, teve que fechar. Isso aí, realmente é lindo, assim. Isso daqui tem uma placa de cobre dentro, que fica esquentando a água. Sem atrapalhar a família real. É, porque fica esquentando e ali dentro é o... A gente teve que correr aqui, porque senão a gente vai perder o túnel. Mas fica esquentando com fogo, né? E aí esquenta a água pra eu vir tomar banho. Obrigado por aí, senhor. No shelter no ponto calmo siga em essa direção, e ao mesmo tempo, no passar para a calma de água, quando eles comeriam calma de água Nooléu está em todaדי coisas de água e coulo aqui. Aqui tem uma calma de água e cout verdi. Por exemplo pode experimentar nisso na Embracal, Quando você puder e colar, você vai ter uma parte de vapor. Então se você vai ter uma parte de vapor, o vapor vai ser feito com a perfume. O vapor vai ser feito com a perfume. A parte de vapor vai ser feito com a perfume. Aqui é o livro. Aqui por aí você vai ser incrível. Aqui está oICK cheque. É o passe do fogo de fogo. O passe do fogo de fogo de fogo em Pero. e esse é o lugar para meditar. Agora vamos ver o jacuzzi. Está vendo como é possível meditar na sauna? Ele quer entrar na jacuzzi. Ele quer entrar na sauna. 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 E depois de dar a sauna, eles precisam não precisar de água. Ele quer entrar na sauna. Então, para usar a água, a água do sistema é um pouco mais fácil. Mas eu te digo uma coisa. É o mais fácil do mundo. Nós estamos com a água do mundo. Então, o mundo estava com descobertura. Eles não pudessem ter nada. E eles não pudessem ter essa água. Ele tem muita água. Então, no lugar no dia, há muitas pessoas. Porque milhares de pessoas estavam vivendo na sala. Então, mais de 100 pessoas estão em sala. Muitas estão em sala. Então, o dia vai estar aqui. todos os coelhores no fundo para tirar tudo de fora para limpar a água então foi o uso de um alho Uau, muito sustentável legal Olha esse setor A gente acabou de chegar depois de uma passagem secreta que não é mais tão secreta assim Olha isso Jardim Interno do Palácio Jardim Interno do Palácio O Arém, né? Olha esse trabalho Até o teto A parte do Palácio 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 Individual A parte do Palácio Porque da noite Oh, é uma coluna 두 André Discorno primeiro, olha esse desenho, olha esses detalhes, é muito lindo, olha essa curvatura e aí você chega na borboleta, isso não é pintado, isso aqui é mármore preto e os olhinhos dela também, é muito lindo, muito, muito, muito lindo, olha lá, aqui como todo bom local islâmico, a mulherada tem que ser escondida, porque vocês são preciosas, não é para ficar mostrando para qualquer um, então a mulherada ficava aqui, escondida, as mulheres do, as coisas desse cantinho, olha lá, eu olhava tudo que estava rolando, a aqui, a parte de trás do palácio, olha que legal, é onde as famílias que trabalhavam no palácio ficavam, e aí aqui também foi filmado um filme de Bollywood, e ali ainda vive o rei, ainda tem alguém que está ali, o Marajá na verdade, olha esse lugar, se você lembra, falamos sobre uma cadeira, aliás, de rodas, um rampo, um estilo designer, está aqui, circular na verdade, pelo palácio, tem umas rampas, primeiro que tem umas rampas, né? Tem rampa, e as rampas vêm com umas costelas de vaca, assim, pra que que era? E aí, porque as rainhas, a rainha vestiu uns vestidos tão pesados, cerca de 9kg, que ela precisava às vezes andar de cadeira em roda, e essa é uma cadeira de roda, de que século? De século XVII. É, então não dá pra ver muito bem, mas é de puxar aqui, então você levanta aqui, olha, você puxa, né, e as pessoas que levam. Então isso daqui é o arém do rei, e... ele tinha 12 esposas, e aí, se você quiser, se você quer ter 12 esposas, você tem que construir 12 quartinhos diferentes pra cada uma delas viver no seu conforto, né, meu amigo? E aí cada uma delas tinha um acesso a onde ele morava, que é aquele ali em cima, né, na cobertura. E aí a gente vai dar um rolezinho aqui no arém dele. Esse aqui é uma das passagens. E aí cada quartinho tinha sua escadinha, tá vendo? Cada quartinho tinha sua escadinha. Então se ele quisesse descer à noite, ou alguma das mulheres quisesse subir, ninguém ia saber pra onde foi, quem subiu. Ele tinha 12 passagens. É, então. Uma dica, né, que a gente recebeu do Tuptu, que era, ele falou assim, não precisa contratar guia, porque a gente achou que tava tudo escrito. Mas a verdade não é que tá escrito, é que tem audio guide. O que é legal também, né, tipo, você não precisa pagar pra usar o audio guide. Ele tá lá, um QR Code lá na entrada, e você precisa ter o fone de ouvido só. E os guias oficiais, eles sempre tão quase na entrada, perto dos tickets, counters, então não precisa ficar agendando guia no meio do caminho, é só... Chegar. Chegar, é. A saída aqui do palácio, ó. Várias lojinhas vendendo esses guarda-chuvas que é tentador de comprar. Gostaria de ter um. Sapatos, pessoas tocando folk music. Tudo que você imagina. Esse sorvete é um sorvete indiano, tá todo mundo comendo. E ele tem dois sabores, pistache, que é o verde, meio óbvio, e o outro é de açafrão. Então, todos são feitos com leite. Tá vendo? Ele é amarelo. O que é o verde? E o branco? O branco? Um branco. Um branco. Um branco. É um branco. Quesas. E aí? Eu gosto de cheirar as coisas antes É um gosto de leite. Zero vanilla, só leite. Ok. Acostuma com o gosto, mas é diferente. Olha, desde quando eu fui ver o que a gente ia fazer em cada cidade aqui no Rajasthan, Jaipur estava no topo da lista por vários motivos, mas um deles era porque eu queria muito ver isso aqui. São escadas que têm influência na arquitetura indígena. E, ao contrário do que as pessoas pensam, isso aqui não é um reservatório de água. Isso aqui foi construído só para ser o local de cerimônias religiosas. Então, está vendo ali? Tem uma parte aqui onde as cerimônias aconteciam. E a gente não pode mais descer, infelizmente, porque as pessoas caíam na água. E a água não é nada limpinha. Guilherme, agora a gente está no... Jal Mahal. Jal Mahal. Jal Mahal. Sabe o que significa Jal? Água. E Mahal? Palácio. Basicamente, é o palácio da água. Mas aqui é propriedade privada. E você só é convidado para ficar aqui se você é uma celebridade. Como nós não somos ainda uma celebridade, não podemos jantar. Então a gente só fica aqui fora. Junto com o pessoal. O pessoal é meia. uk E aí